Oi, Dona Naira, eu consegui o bebê que a senhora me falou. Muito obrigada. Nossa, meu marido não ia me perdoar se eu desse à luz outra menina. E o combinado? Claro, claro. Não esqueça, a gente não se conhece. Perfeito, tá. E aí, amor, já falei que ia ser um menino? Depois de três meninas, finalmente, hein? Meu sucessor. Meninas, meninas, venham ver o irmãozinho de vocês. Oi, senhor, seu bebê. Oi. Obrigado. Uma menina? Sim. Mas eu tinha certeza que era um menino. No ultrassom mostrava que era um menino. Ah, mas é, pelo ultrassom a gente sempre se engana. Sempre tem uma surpresa, né? Mas ela não parece nada comigo. Tá. Ela pode ter puxado a beleza da mãe também, né? Esse é o meu filho. É o meu gurizão. O bebê dele parece mais comigo do que a minha filha. Vamos, meninas. Meu Deus. Quatro? Pois é. E eu aqui, pai de primeira, já tô assustado. Então já vou. Porque eu ainda tenho mais algumas mães pra cuidar. Boa sorte pro senhor. Obrigado. Só eu e você, pequena. E a sua mãe, né? Ei, senhor. O senhor esqueceu... Enfermeira? Enfermeira? Oi. Oi, tudo bem? Eu sou o Carlos. Aconteceu algo ali no hospital e eu vim aqui entregar. Agora devolve a minha filha. Isso é o quê? Essa é a carteira do seu marido. Ele deixou cair ele no hospital e eu vim aqui devolver. Ah, tá bom. Essa daqui é a minha filhinha, Luana. O que tá acontecendo aqui, amor? Oi, tudo bem? Eu sou o Carlos. Você deixou a sua carteira cair ali no hospital e aí eu vim transar pra você. Ah, que bom. Muito obrigado, viu? Imagina. Eu tava lá no hospital esperando meu bebê chegar. Pensei que ia ser pai de menino, mas veio uma menina. Ah, eu tenho três filhas. Só que agora veio um menino. O senhor não quer entrar pra conversar? Não, amor. O seu Carlos deve ter muita coisa pra fazer. Ah, mas eu insisto. Olha, na verdade eu posso sim. Vamos, vamos que isso não acontece por acaso, né? É, também acho. Encontros assim nunca são por acaso. Obrigado por vocês terem me convidado e me recebido tão bem. E quero parabenizar por essa casa, né? Que casa incrível. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço por ter vindo de tão longe entregar a carteira. Ah, eu nem moro longe assim. É dois quarteirões daqui. Olha, amor, vizinho. Sim. Eles então podem até estudar juntos, hein? Provavelmente. É. E quem sabe até namorar? Não, eu tô brincando, Carlos. Eu sou pai de três meninas e sei que a gente pode ficar um pouco ciumento. Bom, amor, eu acho que o seu Carlos tem muita coisa pra fazer, né? Hoje em dia é bem complicado. Ah, na verdade, eu posso ficar mais. Ah, mas eu preciso apresentar o bebê pra minha família, arrumar a casa também. É, falando nisso, a minha esposa deve tá doida também, porque sair com o bebê nem ia aparecer mais. Eu preciso voltar também. Dona Naira? Já volto, tá? Dona Naira? Dona Naira é enfermeira do hospital. Por favor, abra a porta. Eu disse que a gente não podia dizer que a gente se conhecia, mas eu preciso falar com a senhora. Eu tô muito arrependida. O que foi? Ai, dona Naira, que bom que a senhora abriu. A gente precisa muito de fazer as trocas dos bebês. Eu sei que eu precisava de dinheiro, mas eu preciso fazer a troca dos bebês. A senhora tem que me entender. Não, não, não. Eu não posso falar pro meu marido que eu tenho uma menina e troquei pro menino. Não, não posso. Não, o meu marido vai me deixar por culpa de você. Não, dona Naira. Eu não aguento mais isso. Não é justo. Eu devolvo o dinheiro pra senhora, mas a gente precisa fazer a troca das crianças. Mas eu não quero dinheiro. Eu quero ficar com a criança. Você entendeu? Dona Naira, não posso, dona Naira. Eu preciso fazer a troca dos bebês. Ainda dá tempo. É verdade isso que eu ouvi? Amor, não é nada do que você tá pensando. Eu posso explicar. Quando foi que eu falei que precisava ser um menino pra gente ser feliz? Você me enganou, hein? Falei que o menino era parecido comigo. Olha, me perdoa. Eu tava passando por uma necessidade, Mas eu devolvo o dinheiro. Só não vou chamar a polícia porque ainda dá tempo de resolver essa confusão. Olha o Maurício e sua filha. Obrigado, cara. Bom, agora eu vou indo porque... Minha esposa deve tá maluca. Saí pra trocar a fralda e ainda não voltei. Amor, filho. Até mais. Eu também vou indo E eu peço perdão de novo. E que bom que tudo foi resolvido. Amor, eu prometo que eu vou te dar um menino. Não, a gente não precisa de mais um filho, não. Filho ou filha... O que eu quero é ter uma família feliz com vocês. Oi, meu amor. Carlos, quanto tempo você levou pra trocar essa menina? Ai, eu troquei mesmo. Na verdade, meu amor. Houve toda uma confusão... Com o nosso filho. O que? Mas não era uma menina? É, foi um rolo que deu aí, mas... Olha que lindo o nosso príncipe. Esse sim parece comigo, né? É a sua cara. É, foi um rolo. O que? É, foi um rolo.